Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais uma aula de português. Eu sou a professora Cléa da Rocha e hoje nós continuaremos falando sobre o conto, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a leitura, a interpretação daquele conto que nós vimos na aula passada. Vamos também estudar sobre a estrutura desse tipo de texto e no final vamos refazer ali uma parte do texto. Então vai ter um momento de produção textual. Antes de ler o conto que vocês já conhecem, gostaria de falar para vocês qual é o objetivo dessa aula, para a gente ir se situando aí, no que a gente espera que vocês aprendam até o final da aula. Então o objetivo é que vocês compreendam um pouco mais sobre esse gênio, veja como ele é estruturado, tudo bem? E aí, vamos retomar a leitura do Maneira de Amar? Maneira de Amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão o jardineiro tentava captar-lhes as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma. E mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se, porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal? Agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então, relembraram o conto? Lembra que na aula passada nós falamos que esse conto é um texto ficcional, mas que ele traz lições para a nossa vida real sobre o comportamento dos indivíduos, sobre tratar as pessoas mal, que ninguém gosta de ser tratado mal. Lembram? Então, ele tem essa lição para a nossa vida. E aí? Então, o conto é um dos gêneros narrativos. Gêneros narrativos são tipos de texto usados para contar histórias. Então, ele conta uma história ficcional. Lembra ali que tem que as plantas estão conversando entre si? Ficcional, que não corresponde ao que nós conhecemos como realidade. É geralmente, é curto, né? Ou essa narrativa, a história é geralmente curta, com poucos personagens, pouca variação de espaço e tempo. Tudo bem? Isso tudo nós vimos na aula passada. Nós vimos na aula passada também os elementos narrativos, que toda narrativa sempre tem personagens, que é quem vive a história, espaço, que é onde se passa a história, tempo, que é quando se passa a história, narrador, que é quem conta a história. Lembra lá? Que é a primeira ou terceira pessoa. E também o enredo, que é a história que é contada. Que história que é contada aqui? A história de um girassol muito orgulhoso que desprezava o jardineiro e que no final não se arrepende da sua atitude. Lembram que nós comentamos na aula passada? Então, esses, pessoal, que são os elementos que compõem o gênero narrativo e também o poema, que é um exemplo de gênero narrativo, ok? E aí, relembram, né? Personagens. Quem são os personagens dessa história? O jardineiro, o girassol, as outras flores e o patrão, ok? Onde se passa a história? Em um jardim. Tempo? Algumas semanas? Meses, quem sabe? Narrador. Lembram? Terceira pessoa. Enredo? Já comentei. Então, além dos elementos narrativos, existe uma coisa que é a estrutura. Então, elementos narrativos, toda narrativa tem. E hoje nós vamos falar da estrutura. O que é estrutura? É como uma história é construída, tá? Então, como que é construída uma história? Qual é o modo de eu finalizar a história? Tudo isso, então, a gente vai trabalhar, que é a estrutura do conto. Então, essa, pessoal, é a estrutura do conto tradicional. Por quê? Porque há contos mais modernos que não seguem essa estrutura. Então, a gente está trabalhando com uma estrutura de um conto que é mais tradicional. Então, vamos observar. Quais são, então, as características que eu uso para estruturar meu conto? Então, eu vou ter lá no meu conto. Situação inicial. Quando as personagens e o espaço são apresentados. Então, é o primeiro momento. Quando eu vou iniciar a história, eu apresento quem são minhas personagens e onde vai se passar a história. Tudo bem? Conflito. Então, o conflito é o aparecimento de um fato que rompe com a normalidade. Então, eu começo a contar a história, aparentemente tudo está normal, e aí acontece alguma coisa que rompe com a normalidade, que cria uma espécie de desequilíbrio, uma situação difícil. Não é mesmo? Desenvolvimento. O desenvolvimento, ele corresponde às ações que vão ocorrendo para tentar solucionar esse conflito que apareceu. Tudo bem? Então, o desenvolvimento é todo processo para resolver este conflito. Clímax. O clímax é o ponto mais alto do conflito. Aquele momento que alguma coisa, de fato, acontece. Sabe a novela? Quando congela lá no final do capítulo, tem uma parte das novelas que congela. Aquele momento é o clímax daquele capítulo que fica para resolver no dia seguinte. Então, o clímax é o momento de maior tensão ali na narrativa. E o desfecho? O desfecho é o final, é quando se resolve o conflito. Para o bem ou para o mal, é quando a gente tem o final da história. Tudo bem? Compreenderam aqui esses elementos? Eu sei que são muitos elementos, mas quando a gente vê dentro do texto, fica mais fácil de compreender. Querem ver? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, no trecho, o jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Lembram? Vamos fazer junto aqui esse quiz? Então, nesse trecho, o que nós temos? Nós temos a situação inicial, o conflito, o clímax ou o desfecho. Observe. O que nós temos? Situação inicial. Por quê? Aqui não são apresentados os personagens? Olhe lá. O jardineiro, as flores. E não é apresentado o espaço também? Ah, vocês vão dizer. Mas não fala, professora, onde se passa essa história. Mas aonde que se passa uma história que tem o jardineiro conversando com as flores? Possivelmente, provavelmente, se passa em um jardim. Então, essa é a situação inicial, quando é apresentado os personagens e o espaço. E agora? Agora vocês vão reler esse trecho aqui em destaque. E vocês vão retirar aqui, ó. Estão vendo? Vocês vão retirar? Não, vocês vão explicar para mim a que parte da história corresponde esse trecho. Corresponde a qual parte da história. Vocês vão fazer essa atividade no caderno. E eu vou dar um tempinho aí para vocês. Depois nós voltamos. E eu vou dar um tempinho aí para vocês. E eu vou dar um tempinho aí. E eu vou dar um tempinho aí. Vamos lá. 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 E aí, pessoal? Conseguiram identificar a que parte corresponde, a que parte da estrutura do conto corresponde a esta parte aqui que nós apresentamos para vocês? Olha lá. O jardineiro conversava com as flores. Olha lá. O girassóis. O jardineiro conversava com a vida entre as personagens. Então, é esse desprezo do girassol pelo jardineiro que cria o desequilíbrio na narrativa que precisa ser resolvido. Tudo bem? O jardineiro conversava com a gente vai responder a qual partes da estrutura da narrativa. Tudo bem? Tudo bem? O jardineiro conversava com a gente vai... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto